Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nenhum de nós, nenhum de nós merecíamos esta ação tão incrível de Deus. Sempre há um motivo para a gente gostar de alguém. Pelo menos nós humanos precisamos de um motivo para gostar de alguém, para amar alguém. Não é verdade? Se alguém nos faz o mal, automaticamente a gente logo vai dizendo, olha, eu não gosto mais de você ou eu não gosto de você. Esta é uma tendência nossa, nós somos humanos. Precisamos de um bom motivo para amar. Mas quando olho para essa palavra, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, não tínhamos bem algum. Não éramos donos de absolutamente nada de bom. Não tínhamos nada de bom para oferecer para Ele, para o nosso Deus. Mas mesmo assim, Ele nos amou e Ele nos ama. Eu sou levado a pensar fortemente nessa verdade quando leio as cartas que recebemos dos prisioneiros. Exatamente, aqueles que estão em prisões no Brasil, mas transformados pelo poder da palavra. A carta, por exemplo, aqui, do Marco Antônio. Ele está em uma penitenciária lá no estado de São Paulo. Ele diz, Eu vivi no mundo do crime, do pecado, das drogas, da prostituição. Vivi numa vida de mentiras, de engano, falsidade, ambição e vaidades. Minha vida passada foi um desastre. Porém, através de Cristo, a página foi virada. O Marco Antônio, que está na penitenciária de Penápolis, ele começa a sua carta dessa forma. Isso aqui retrata perfeitamente o que eu acabo de ler. E, gente, não é só o Marco Antônio. Todos nós temos as nossas falhas. Todos nós temos as nossas misérias. Encarecemos tanto da graça, do amor, do poder perdoador de Deus. Isso é graça. E eu quero hoje, neste último H11 produzido aqui no rancho, por agora, eu quero celebrar esta graça. Olha aqui o que o Marco Antônio segue dizendo. A palavra do Senhor diz, Do pó levanto o pequeno, e do lixo ergue o necessitado. Pó, destruição. Assim era a minha vida. Deus levantou-me. Tenho crescido hoje com os estudos do encontro com a palavra que vocês enviam para mim. Hoje, entendo a verdade de Deus. Isso é tudo. Tudo. Quando alguém entende a verdade de Deus, está pronto para a vida. Está pronto para um recomeço. É. Hoje eu quero celebrar a graça. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça maravilhosa que nos alcança. Muito obrigado, meu Pai, por Teu perdão extraordinário. Obrigado, Senhor, pelo Marco Antônio, que está lá na penitenciária e escreveu esta carta. Está transformado. Foi alcançado por Tua palavra. Obrigado por todos que estão orando comigo agora, entendendo esta verdade. Obrigado por minha vida, as minhas misérias, que são derrotadas, massacradas e acabadas através da Tua graça. Tudo é a Tua graça. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Amém.